Você tá querendo começar a jogar de Irelia, mas não faz ideia de por onde começar? Então, assista esse vídeo até o final, que eu, Chikanami, irei te ensinar. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Chikanami, mas você pode me chamar só de Chika. E vamos pro vídeo! Já começando aqui com as runas, pra Irelia, eu recomendo que você use as seguintes. Conquistador, Triunfo, Lenda Linhagem, Até a Morte, Impacto Repentino, Caça Voraz, 1 de Velocidade de Ataque, 1 de Dano e 1 de Armadura. Que você troca por resistência mágica se estiver contra um campeão AP na lane. Com relação a feitiços, de Irelia, eu recomendo que você use o Teleport e o Flash. Agora, na hora de parar as habilidades, eu recomendo que você up nos níveis 1, 2 e 3, respectivamente, Q, E e W, e então maximize primeiro o Q, depois o E e por fim o W. O panda útil nos níveis 6, 11 e 16. E agora vamos para as habilidades da Irelia. Começando com a passiva dela, que concede uma stack de fervor para cada inimigo atingido pelas suas habilidades. Sendo que se uma habilidade atingir mais de um campeão, conta como mais de uma stack. Mas não campeões só contam uma stack por habilidade. Essas stacks duram 6 segundos e resetam a duração com ataques básicos em campeões e monstros grandes. Cada stack concede um bônus de velocidade de ataque até o máximo de 5 stacks. Quando você tem um máximo a 5 stacks, os seus ataques também passam a causar um bônus de dano mágico ao contato. As stacks que você tem da passiva são mostradas debaixo da sua barra de vida. Então, resumindo, a cada habilidade que você acerta em inimigos, você vai começando a atacar cada vez mais rápido até o máximo de 5, que você passa a causar mais dano nos ataques. O Q da Irelia precisa ter um alvo inimigo para ser usado. Ao apertar com o Q em cima de um inimigo, você irá avançar até o inimigo, causando dano, aplicando efeitos de contato e se curando. Tanto o E quanto a ult da Irelia deixam marcas em campeões e monstros grandes. Ao usar o Q em um alvo marcado, o seu Q vai ficar pronto para ser usado de novo. Dessa forma. Além disso, se o seu Q matar o alvo, ele também ficará pronto de novo. Ao apertar o dado de Irelia, você irá começar a canalizar para até 1 segundo e meio. Enquanto canaliza, você reduz todo o dano físico que você venha receber. Se você receber um controle de grupo enquanto você está canalizando, você vai continuar canalizando como se nada tivesse acontecido. Após os 1,5 segundos, ou antes, se você reapertar o W, você irá golpear com suas lâminas na direção do seu mouse, causando dano que aumenta quanto mais tempo você tiver passado canalizando. Observação. Você não pode se mover enquanto canaliza. Para voltar a se mover, você precisa ou reapertar o W, ou esperar o W acabar. Ao apertar o E de Irelia, você irá jogar sua lâmina até onde seu mouse está, e a sua lâmina vai ficar lá por 3 segundos e meio. Então, você pode reapertar o W novamente para jogar outra lâmina em um lugar diferente. Então, as duas irão se juntar, causando dano, atordoando e marcando todos os inimigos atingidos entre elas. Se você não reapertar o W após os 3,5 segundos, a segunda lâmina será automaticamente posta aonde você está, então causando dano e atordoamento. Por fim, a ultimate da Irelia. Ao apertar a R de Irelia, você irá jogar suas lâminas na direção do seu mouse, que ao atingirem um campeão inimigo, se expandem, causando dano e marcando todos os inimigos atingidos. Então, as lâminas irão parar no chão, nesse formato, onde ficarão por 2 segundos e meio. Todos os inimigos que tentarem passar pelas lâminas também sofrerão dano e lentidão. Bem, e agora vamos aos itens. De Irelia, no começo do jogo, eu recomendo que você compre a Poção Corrupta e uma Ward. Na sua primeira volta à base, se você tiver entre 350 e 650 de ouro, compre uma Espada Longa e, se possível, uma Adaga. Se você já tiver 900 ou mais, compre o Cetro Vampírico e, se possível, uma Bota e uma Adaga. Então, feche a Espada do Rei Destruído, seguido por uma Bota. Se o time inimigo tiver muito controle de grupo ou tenha mais campeões AP que AD, compre os Passos de Mercúrio. Se não tiver tanto CC assim e lá for de maioria AD, compre as Botas Galvanizadas. De segundo item, após as Botas, você deve fechar um item mítico. Foi um inferno descobrir qual o melhor para se pegar. Entre os top 10 Irelias do Brasil, esses são os itens, mas os mais pegos são Trindade e o Arco Escudo Imortal. E por experiência própria, eu recomendo a Força de Trindade por ser mais barata e, na minha opinião, combar melhor com a Irelia. Mas se quiser testar algo novo na Alternada, essas são boas opções. A partir de agora, você deve fechar itens com base na situação do jogo. Se estiver tendo problemas com campeões AD, compre a Dança da Morte. E se ela não der conta do problema, compre o Anjo Guardião. Se estiver tendo problemas com campeões AP, compre o Limite da Razão. E se ele não der conta do Recado, compre o Semblante Espiritual. Se o time inimigo estiver se curando muito durante as lutas, compre a Serra Espada Kimio Punk. E, se não estiver tendo nenhum problema na partida, compre a Hidra Raivosa e o Sinal de Esterac. E agora, 10 dicas para quando você estiver jogando de Irelia. Começando com a dica número 1. A Irelia acaba gastando bastante mana na lane ao farmar usando do seu Q para finalizar os minions. E por isso, você pega a Poção Corrupta para não faltar tanta mana. Sempre que você for lutar com um campeão inimigo na lane, já ligue sua Poção para se aproveitar completamente da cura e do dano a mais que ela te dá. Dica número 2. Uma das suas maiores fontes de dano são, na verdade, seus ataques básicos. Mais especificamente, da sua passiva. Então, durante a lane, o que você vai querer fazer mais é estacar sua passiva usando o Q para matar os minions. E então, já atordoar o campeão inimigo com o seu E, pular nele com o Q e ir batendo até ele fugir ou morrer. Pois quando você está com a passiva completamente estacada, fica quase impossível ganhar uma luta de você. Dica número 3. Uma coisa legal de se fazer também é quando for usar o seu E, entrar num arbusto, jogar o E dentro de lá, e então sair e só aí jogar o E atrás do inimigo. Pois assim, ele vai ter menos tempo para pensar em desviar. Dica número 4. Sempre que estiver jogando contra um campeão com um controle de grupo, é uma boa quando ele for usá-lo, você apertar o seu W. Já que é melhor você ficar no seu W do que ficar sem fazer nada enquanto espera o controle de grupo sair. Dica número 5. No início da partida, a Irelia é realmente meio fraca, sendo bem complicado de vencer na lane. Sendo assim, o momento em que você realmente brilha na partida são as lutas em equipe. Durante a partida, sempre fique procurando por oportunidades de uma teamfight. Por exemplo, se você está no top e vê que os dois jungles vão acabar lutando no hill, já desce para ir lá ajudar o seu jungle. Dica número 6. Durante as lutas em equipe, o melhor seria já entrar nela com a passiva estacada, mas se não for possível, tente arranjar um bom ângulo para acertar a maior quantidade de inimigos com sua ult. Então, aperte o E, ulti nos inimigos, pula com o Q em todos que tenham sido marcados, e aí usa o seu segundo E para acertar quantos puder. Assim você já marca eles de novo, repete os Qs, e aí, ou todo mundo já vai estar morto, ou você continua só nos ataques básicos até que eles estejam. Dica número 7. Se estiver jogando contra um campeão baseado em ataques, como o Jags, a Fiora e o Kled, é uma boa você usar o seu W quando eles forem usar suas respectivas habilidades de dano físico. Assim você reduz o dano da maior fonte de dano deles, o que tornará a luta muito mais fácil para você. Dica número 8. Quando estiver fugindo de alguém, uma coisa boa que você pode fazer é só jogar o seu primeiro E atrás dessa pessoa que está te perseguindo, e então esperar os 3,5 segundos, pois assim você tem mais chances de acertar o E nesse perseguidor. Dica número 9. Lembre-se de também usar o seu Q em Minions e Monstros quando estiver tentando fugir ou alcançar um inimigo. Dica número 10. Lembre-se que se o seu Q matar um campeão, isso também vai resetar o tempo de recarga dele, então se ver um campeão lá fugindo só a capa da gaita, pode gastar o Q sem medo. Só gaste o Q sem que vá matar ou em um alvo que esteja sem marca, se esse campeão já tiver gasto o flash e as habilidades de movimento dele. Assim ele não vai conseguir fugir de perto de você. E é isso, se tiver gostado desse vídeo não esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse logo mais, e se tiver qualquer dúvida ou crítica sobre o vídeo, é só comentar aqui embaixo. Até a próxima e tchau!